Olá, pessoal! Mais um dia, a professora Rose, de Geografia, vai tentar passar aí pra vocês mais um pouquinho do nosso tema. Olha, na parte da água é um recurso finito, nós temos no seu livro, na página 350, o autor colocando aí sobre o consumo consciente da água. Por quê? Porque o planeta Terra, apesar de ele ter 71% da sua superfície compostas por águas oceânicas, nós vamos ver que a água é um elemento imprescindível pra vida no planeta Terra, né? E não é importante só pra nós, seres humanos, mas é para os seres vivos. E ela é responsável também pela transformação e modificação da paisagem terrestre. Quantas inundações que acontecem, né? Com o excesso de chuva, que a gente vê aí o relevo se modificando e com o passar do tempo também a ação da água dos rios vai modificando o relevo. E tudo isso nós já vimos em aulas anteriores. E essa mesma água que eu estou falando, ela é encontrada em nosso planeta sobre vários estágios. Ela é encontrada na forma líquida, nos oceanos, nos mares, com a água salgada. Também na forma líquida nós podemos encontrá-la nos rios, lagos, lagoas, córregos, aquíferos, que são águas subterrâneas, que é a chamada água doce. Não é só água doce e água salgada que encontramos no estado líquido. Encontramos também a água na forma de gelo, nas altas montanhas, no pico das montanhas, nas cordilheiras a gente vê, né? O pico da cordilheira forma de gelo e nas calotas polares também. E ainda na forma de vapor na atmosfera. Esse uso consciente da água que nós devemos ter, o autor traz aí no seu livro, ele fala que 97,5% da água é água salgada. Então, o que resta? 2,5% de água doce, ela está distribuída em todos esses lugares que eu já mencionei. Ou seja, água subterrânea, nas calotas de gelo, nos rios, nos mares, nas lagoas. Então, desculpa, nos rios, nos lagos e lagoas. Os mares é água salgada. Então, nós temos aí uma porção pequena da água doce. Por isso, o seu livro fala que nós temos que adotar medidas para contribuir na preservação da água. Por quê? Porque há pessoas que tomam banho demorado, então está alertando não tomar banho demorado. Ao escovar os dentes ou lavar louça, mantenha sempre que possível a torneira fechada. E ainda ele coloca fechar a torneira corretamente, porque cada gotejo de uma torneira por segundo, no período de um ano, você vai perder aí 15 mil litros de água. Então, devemos preservar, sim, e economizar a água, principalmente essa água que nós precisamos, que é a água potável. O autor coloca que em nosso planeta há lugares onde a água está disponível em abundância, mas também há lugares que a água está num recurso muito escasso. E ele coloca para nós uma disponibilidade de alguns países, na página 351, onde você vai analisar com muito cuidado a disponibilidade através de um gráfico que nós temos aí. Ele coloca alguns países com a disponibilidade muito grande, como o Canadá, como a Nova Zelândia, mas coloca países como Angola e outros países da África, como países que necessitam de cuidado porque a água é escassa. Agora, a maior parte do Brasil não há, sim, uma escassez de água, mas nos últimos anos nós vimos que São Paulo, Brasília, quando as chuvas foram de níveis baixos, foram pouca quantidade de chuva, começou a precisar fazer um revezamento dos dias alternados, começou aí o que nós falamos de apresentar escassez nessas cidades. Então, nós temos que cuidar da água. Segundo o dado das Nações Unidas, que a água doce utilizada no nosso planeta, ela é menos da metade e essa proporção pequena, ela ainda é distribuída, de acordo com o gráfico que você vai ter aí, fala assim, 69% é na agricultura, que é usado a água, 19% na indústria e 12% é o uso doméstico. Então, a utilização inadequada da água faz com que nós tenhamos aí a necessidade de economizar água, porque o seu desperdício, a poluição da água dos rios, vem trazendo aí para nós uma ameaça a acesso à água potável. E segundo o autor, ele fala que estima-se que em 2050, 40% da população mundial sofrerá por falta de água potável. E esse problema vai afetar não só a humanidade, vai afetar também as espécies, animais e vegetais, como eu iniciei dizendo para você, que é um recurso imprescindível à vida humana. Por isso, nós temos que cuidar da nossa água. Boa atividade! Boa noite! Boa noite!